Esse marco na política da nossa cidade, recebam, com todo lugarinho o deputado federal, Júnior Mando. Boa noite a todos. Devido ao horário, a gente tem que pedir de novo. Boa noite a todos, boa noite com eu. Ah, quero sentir a firmeza da vitória. Bom dia, quero cumprimentar a todos vocês aqui presentes, que esperaram, que tiveram paciência aqui para esperar esse momento. Acredito que hoje, esse evento seja o pontapé inicial, se Deus quiser, uma pré-campanha vitoriosa de Neném Casuza, pré-candidato a prefeito, até o dia 2 de outubro, Neném. Então, tenho certeza que em Poeiras, merece em Poeiras, para dar de volta a esperança e a dignidade das pessoas. Isso é breve, Neném, nas minhas palavras. Mas, aqui, quero cumprimentar a todos os vereadores aqui, em nome do presidente Carlito, que está aqui presente. Quero cumprimentar aqui os amigos, os vereadores que vieram de Nova Rússia também aqui nos prestigiar. E não com os vereadores que, por contato, eu digo que o Sebastião Mando está aqui presente. Cumprimentar ele, que tem sempre o Sebastião Mando, que é aqui vizinho de vocês, que é o nosso amigo Ronilson, e aqui eu peço a salvação para ele. Ronilson é o professor Sintes, que tem feito muita coisa, muita coisa boa para o município de Troatá, e vem aqui somado também no município. E, prefeito Neném, aqui eu também trago a mensagem, as palavras, que hoje não deu para vir aqui, que é o aniversário da mãe dela, da minha sogra, que é a Jordana Mando, que disse que está junto, aqui nesse projeto, junto com vocês. Cumprimentar o prefeito Imajão, o Nelmo Pontes, nosso prefeito vizinho. Cumprimentar ele, que é companheiro antigo, amigo de vocês aqui em Poeiras. Há bastante tempo, hoje é uma moto sempre presente, sempre voltada aqui no município.